A LESC retoma as atividades depois de um período de suspensão. Nova bancada feminina é instalada no Parlamento catarinense. Presidente da Assembleia Legislativa faz uma avaliação do período em que ficou no governo do Estado. E ainda, Outubro Rosa chega com movimentação em todo o Estado catarinense. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você que está conosco nesta tarde. O Parlamento catarinense teve um período de suspensão nas atividades por conta do período eleitoral. As atividades da Assembleia Legislativa retornam hoje. As eleições gerais de 2022. Os parlamentares participam das reuniões, das comissões e das sessões ordinárias regimentais. Na terça-feira, 4 de outubro, acontece a sessão ordinária a partir das duas da tarde. Na quarta-feira, 10h30 da manhã, acontece a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. E a sessão ordinária às duas da tarde. A agenda do Parlamento é finalizada na quinta-feira, às 9h da manhã, com mais uma sessão ordinária. No domingo, durante a cobertura das eleições gerais em Santa Catarina e também no Brasil, conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. O parlamentar ficou por cerca de 30 dias como governador. E ele fez uma avaliação sobre esse período e é o que você acompanha a partir de agora. Não deixo nunca de agradecer primeiro os meus eleitores que me deram a oportunidade de ter seis mandatos de deputado estadual e os 39 parlamentares aqui da Assembleia que me elegeram presidente da Assembleia. Os deputados que me deram também, junto com o governador, a oportunidade de governar esse estado. E tem algumas coisas. O projeto da alimentação escolar, eu sei que tem talvez mais de 80 mil alunos em Santa Catarina, 90 mil, quiçá 100 mil, que tem a alimentação principal, aquela alimentação da merenda escolar. E esse projeto eu havia apresentado no meu primeiro mandato aqui, há 24 anos atrás. O projeto foi aprovado na Assembleia, foi votado pelo governo. E eu tive a oportunidade agora de estar como governador, encaminhar o projeto para a Assembleia e de ter o apoio mais uma vez dos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa em votar esse projeto no mais curto espaço de tempo e também depois a oportunidade de transformar em lei. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele é um projeto social, que ele é um projeto que vai ajudar o nosso produtor e ele também é um projeto que ajuda a nossa indústria. O orçamento, tive a felicidade de encaminhar para a Assembleia, o maior orçamento da história do estado de Santa Catarina. E aí também não foi mérito meu, foi mérito do governo, que soube trabalhar nesses três anos e meio, que soube conduzir as finanças do estado. E nós temos aqui um orçamento para nós votar agora, nos próximos dias, que atende todos os setores. A própria agricultura tem o maior orçamento da história de Santa Catarina, mais de um bilhão e cem milhões de reais, que nós nunca tivemos isso. Na infraestrutura, sabe, a gente fala às vezes das rodovias, mas não havia manutenção do sistema. Era muito pouco os investimentos que se fazia em manutenção. Hoje, neste ano aqui, deve chegar a 500 milhões de reais a manutenção, não as reformas das rodovias. E, para o ano que vem, está previsto no orçamento 600 milhões. O que eu quero dizer com isso? Se você faz manutenção, se aqui na Assembleia, quando cair a fechadura da porta, e isso vale para todos os setores, você deixa a fechadura cair, daqui um pouco cai a dobradiça, daqui um pouco cai a porta. E se você não fizer a manutenção, quando você vê, você precisa de uma porta nova. Então, essas coisas são importantes que foram estabelecidas e eu tive a oportunidade de fazer, então, de encaminhar para a Assembleia esse orçamento, que eu tenho certeza que os deputados vão ter oportunidade de conhecer e vão ver que os setores todos estão atendidos sem déficit. O governo mandava um orçamento que precisava já começar na semana seguinte, falta de recursos. Eu acredito que nós vamos ter um ano de 2023 ainda melhor do que 2022. A expectativa é que a LOA tramite no Parlamento Catarinense a partir dessa semana. Ela já está na casa. Agora queremos falar de saúde. Os casos de varíola do macaco continuam crescendo e é importante manter o cuidado e prevenção. Até o momento, em dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, são mais de 1.300 notificações, quase 300 casos confirmados, outros 198 em investigação. Quase 20 são considerados prováveis. A dengue também preocupa. Relatório mais recente da DIV aponta que mais de 130 mil notificações foram realizadas, 80 mil casos confirmados, 90 mortes. Já foram registradas em todo o estado catarinense. E não se engane que o Zika vírus, por exemplo, está controlado. Aqui no estado são 24 confirmações. Aí vale relembrar que é bom evitar água parada em recipientes, seja limpa ou suja. Consciência e responsabilidade são imprescindíveis para evitar o contágio e que pode levar até mesmo à morte. A seguir, diminuiu o número de mulheres eleitas na Assembleia Legislativa. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento e agora vamos falar da bancada feminina da Assembleia Legislativa. Nessas eleições, o número de eleitas foi bem menor. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, duas mulheres tiveram o maior número de votos entre todos os candidatos. A deputada Ana Campagnolo está no topo da lista dos eleitos. A parlamentar não só se reelegeu, ficando em primeiro lugar entre os mais votados, como bateu um recorde histórico. Conquistou 196.571 votos. Nunca na história do Parlamento catarinense, um outro candidato conseguiu este desempenho. O recorde anterior era do ex-deputado estadual Gelson Merizio, que em 2014 fez 119.280 votos. A lista dos mais votados nas eleições deste domingo segue com a deputada Luciane Carminati em segundo lugar. A parlamentar se reelegeu com 92.478 votos. Até então, ela mantinha o título de mulher mais votada da história da Assembleia, quando em 2018 conquistou 61.271 votos. Desta vez, Luciane teve melhor desempenho. Conquistou 31 mil votos a mais que nas eleições anteriores. Mas quem são essas mulheres que angariaram tantos votos? Ana Campagnolo tem 31 anos. Foi eleita pela primeira vez em 2018 com 34.825 votos. É considerada a única mulher conservadora no Parlamento de Santa Catarina. Natural de Itajaí, é professora e historiadora. Exerceu o magistério na rede pública de ensino por quase 10 anos. Atualmente, é mentora em grupos de estudo online. Entre eles, o Clube Antifeminista. É autora de livros contrários ao movimento feminista e também tem uma publicação em defesa do ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. Luciane Carminati está no terceiro mandato como deputada estadual. Natural de Chapecó, tem 52 anos. Professora formada em pedagogia, a parlamentar é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Antes de chegar ao Parlamento em 2011, foi vereadora em Chapecó por dois mandatos e secretária municipal de educação. Defende a educação pública, os direitos das mulheres e da classe trabalhadora, a cultura, a economia solidária e a assistência social. Além de Ana Campagnolo e Luciane Carminati, apenas mais uma mulher se elegeu neste domingo para a Assembleia Legislativa. Paulinha chega ao segundo mandato com 58.694 votos, o oitavo melhor desempenho nas urnas entre os candidatos ao Parlamento catarinense. Natural de Florianópolis, a parlamentar de 47 anos, iniciou a trajetória política aos 13 anos de idade em movimentos sociais e estudantis. Foi dirigente partidária e ocupou a Diretoria Nacional de Qualificação no Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, onde atuou por três anos. Trabalhou na construção do Pronatec, um programa de qualificação profissional do Brasil. Paulinha também foi assessora especial da Secretaria de Administração do Rio de Janeiro e foi vereadora e prefeita de Bombinhas, alcançando 72% dos votos para o segundo mandato. A parlamentar também luta pela educação e criou a primeira escola pública bilingue de Santa Catarina. Apesar do bom desempenho das deputadas reeleitas, a partir do ano que vem, a participação feminina no Parlamento catarinense será menor que na atual legislatura. Depois da conquista histórica de 2018, quando pela primeira vez cinco mulheres garantiram vagas no Parlamento, a Assembleia Legislativa volta a ter apenas três mulheres no Poder Legislativo Estadual. Duas das atuais deputadas, Ada De Luca e Marlene Fengler, tentaram a eleição para a Câmara Federal. Pois é, mas a redução da bancada não deve atrapalhar os trabalhos em defesa das mulheres. A deputada Luciane Carminati participou ao vivo do jornal Primeira Hora de hoje e na conversa com a jornalista Cláudia Alves destacou como deve ser o próximo período. Eu falava já no período eleitoral que tinha muito medo de que a bancada feminina se reduzisse. E, de fato, aconteceu. Eu acho que temos duas análises a fazer. Primeiro, a dificuldade que os partidos têm de construir novas lideranças de mulheres. Então, os partidos, de uma forma geral, não têm colocado novos nomes ou lideranças em condições de chegar. Isso é uma tarefa que cada partido tem que fazer e olhar para dentro e perceber o que é que está acontecendo. Em segundo lugar, me parece também que é preciso analisar que as duas companheiras que não concorreram à estadual foram para a federal. E eu tenho uma leitura que se elas tivessem sido candidatas à estadual, nós teríamos a bancada no mesmo número, né? Nós teríamos mantido as cadeiras. Então, acho que é positivo quando elegemos mais mulheres a nível federal, mas, a nível estadual, é uma bancada de mais homens, né? Então, eu espero que nós também tenhamos eleito homens com uma compreensão das pautas femininas, mas de uma forma mais avançada, que a gente possa contar com os homens também, né? Porque não necessariamente eleger mulher só por si só significa avançar nas nossas pautas. Então, eu acredito que o desafio é a interlocução com a sociedade civil organizada, com as mulheres, com todas as pessoas que entendem que a política, para ser democrática, precisa ter rosto feminino também. Grande desafio. E se tem história em Santa Catarina, trazemos um pouco aqui na TVA. O Fragmentos da História, na edição que estreia hoje, às oito e meia da noite, relembra a trajetória do desembargador Francisco Xavier Vieira. Fui eleito para a gestão 2000, 2002, do Tribunal de Justiça, na virada do século, né? Quando fui eleito, eu reuni os desembargadores e disse, olha, vamos fazer um seminário de avaliação pelo Estado todo, em todos os quadrantes do Estado, para saber o que é que não está funcionando bem no Poder Judiciário de Santa Catarina. Fizemos esses seminários regionais e disso nasceu a ideia da criação do Conselho de Administração do Poder Judiciário, com cinco áreas diferentes. E uma das áreas que funcionou bem também foi a que resolveu criar as Casas da Cidadania. Então nós criamos nas Casas da Cidadania o Juizado de Conciliação. Isso foi a forma mais revolucionária de justiça gratuita que se fez no país. A preocupação da minha vida toda foi com relação ao exercício do voto. Então eu vi, por exemplo, desde o meu tempo de estudante, porque eu fiz política universitária aqui também. Nessa época eu vi, por exemplo, num comitê aqui em Florianópolis, a corrupção explícita. Depois, como juiz eleitoral, eu vi também outro tipo de corrupção. Quando foi instituída a cédula única, então essa cédula única o eleitor usava na cabine, em Devassávio, e tinha a assinatura dos mesários. Mas acharam um meio de fraudar isso também. Cabo eleitoral que trabalhava para determinado candidato, ele chegava para o eleitor que ele queria comprar e dizia assim, você vai votar com essa cédula e vai trazer a cédula oficial para mim. Aí dava a cédula oficial e ganhava o dinheiro lá, combinado. Depois eu vi também a corrupção no ato de apurar, era uma vergonha. As apurações levavam às vezes semanas e durante a madrugada, e aí era hora do cafezinho, bater papo e tal, e aí a corrupção no ato de contar as cédulas era vergonhosa. Então, se nós precisamos acabar com isso, não tem como. Aí eu tive a felicidade de presidir o tribunal regional eleitoral. No ano de 94, 95, 94 nós criamos a urna eletrônica. Foi a grande conquista da cidadania no país, que decretou o fim da corrupção eleitoral no ato de votarem, no ato de escrutinar. É uma urna confiável, que não pode ser violada de maneira nenhuma e que representa a vontade do povo na escolha dos seus representantes. Depois do intervalo, outubro, rosa color, estruturas públicas e privadas. Voltamos com o Jornal do Parlamento e neste fim de semana entramos no mês de outubro. Nesse período, aumenta a atenção para o combate ao câncer de mama. Campanhas são desenvolvidas Brasil afora. Neste mês de outubro, é realizada em todo o Brasil a campanha para conscientizar e alertar mulheres e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. No Brasil, a doença é uma das que mais acomete mulheres de todas as regiões. Só para 2022, o Instituto Nacional do Câncer estima 66.280 novos casos. Por isso, a campanha Outubro Rosa estimula as mulheres a fazerem a mamografia. E apesar de ser uma das medidas mais importantes para a detecção precoce da doença, a realização do exame foi diretamente afetada pela pandemia. Para se ter uma ideia, em 2017, cerca de 372 mil mulheres realizaram o exame pelo Sistema Único de Saúde, enquanto que em 2021 o número foi de pouco mais de 338 mil, uma queda de 9,03%. Ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar informou que houve uma queda de quase 500 mil exames na rede privada no período. Por isso, médicos e autoridades de saúde orientam as mulheres com mais de 40 anos ou histórico familiar de câncer de mama a fazer a mamografia uma vez ao ano. O autoexame também é um hábito importante e qualquer anormalidade detectada na região dos seios, é preciso procurar um médico o mais rápido possível. Agora vamos falar do .org, programa veiculado pela TVA. E hoje pela manhã, às sete e meia da manhã, a estreia mostrou o trabalho do Instituto Pro Autismo. O Pro Autismo Floripa começou como um projeto social liderado pela Larissa. Larissa, conta pra gente como é que foi o início. Então, há um pouquinho mais de um ano, a Larissa, mãe da rede social, bem ativa na rede social, e mãe do Pedro, que é autista, tem oito anos, recebia, assim, muitos pedidos de ajuda, mas em relação ao que eu posso fazer pelo meu filho, que é autista também. Então, essas mães que me acompanhavam começaram a me pedir pra gente criar um movimento, tanto informativo, pra quebrar aí muitos preconceitos, falar mais de autismo na rede social. E através da minha rede foi onde surgiu esse movimento do Pro Autismo. Então, eles estão muito contentes, os autistas aqui, eles... Uma mãe falou pra mim, Larissa, eu nunca vi o meu filho nem conversar com ninguém, e eles marcaram de ir no shopping, né, o amigo que ele conheceu aqui no projeto. Então, isso é muito impactante. Pode ser muito pequeno pra quem não convive dentro da nossa realidade, mas você imaginar que o seu filho tá saindo com um amigo, tá tendo a oportunidade de caminhar por outros lugares que não só dentro de casa, não só dentro do seu quarto, isso é muito emocionante pras famílias. Depois de dois anos sem festas, de outubro, Santa Catarina volta a receber turistas para acompanhar todas as festividades. A Oktoberfest Blumenau abre os portões amanhã, quarta-feira, a partir das seis horas da noite. No entanto, a cerimônia oficial está marcada para as dez horas da noite. Essa é a 37ª edição da Festa Alemã. O evento, que reúne centenas de milhares de turistas em Blumenau, segue até o dia 23 de outubro. Já a Marejada, a Festa Portuguesa de Itajaí, começa na próxima quinta-feira, dia 6, e serão 18 dias de apresentações que envolvem música, comida típica e apresentações culturais. A 34ª Marejada contará com 18 dias de festa. Também na quinta-feira, começa a 35ª Fena Reco, em Brusque, no Vale do Itajaí. A Festa do Mareco segue até o dia 16 deste mês. E a Chitzenfest, famosa festa típica de Jaraguá do Sul, no norte do estado, ocorre apenas em novembro. Opções não faltam para se divertir nesse período em Santa Catarina. Por hoje era isso. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais para você na nossa programação. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.